Era noite do dia 31 de dezembro, véspera de ano novo. As famílias estavam ali na areia da praia reunidas, aguardando a meia-noite para a queima de fogos. Conversavam, riam, brincavam uns com os outros. No meio daquela multidão, duas jovens, duas amigas, apreciavam tudo com um brilho intenso no olhar. Um clima mágico pairava no ar, todos aguardando aquele grande momento de realizarem a contagem regressiva para um novo ano. Quando começaram a ouvir o coro na praia, 5, 4, 3, 2, 1... Feliz ano novo! Os fogos dançavam no céu, luzes e cores se misturavam e iluminavam a noite escura. Todos se abraçavam, se beijavam, desejando feliz ano novo, muita saúde, paz, alegria, tudo de bom. A mãe pegava o filho no colo e apontava para o céu, mostrando os fogos de artifício. O pai com o outro filho já no colo dormindo, realmente era uma noite especial. As duas jovens estavam encantadas vendo tudo aquilo e começaram a conversar. Que linda noite, hein, amiga? Que noite especial! Olha esses fogos, que coisa maravilhosa! Sim, amiga, lindo mesmo! Mas sabe o que eu admiro? Quando os fogos acabam e as estrelas continuam brilhando lá no céu, todos os dias do ano. Olha só como são as coisas! Os fogos são belos e atrativos, mas depois de algum tempo desaparecem, somem. Assim podemos relacionar com a nossa vida. Qual é a luz que nos atrai? Será que é a luz do mundo? A luz dos prazeres momentâneos, passageiros? A luz que parece ser mais intensa, mais bela, mas que é passageira, some, desaparece. Que nós possamos sempre olhar a luz de Deus. Às vezes parece ser ofuscada pela luz do mundo, mas nunca deixa de brilhar e nunca desaparece. Que neste novo ano, possamos ser guiados pela luz eterna, a luz que sempre brilha, a luz que não é passageira, a luz do Pai, a luz de Deus. Que 2018 seja um ano de muita paz, saúde, alegria e cheio de luz, da luz de Deus. Que Deus te abençoe muito! Um feliz ano novo! Um feliz ano novo!